268 novas agências da Caixa vão ser inauguradas pelo país, 100 especializadas em agronegócio. O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa. Nós vamos trabalhar para que a Caixa tenha pelo menos 25% do mercado em agronegócio. O segmento agro é o segmento, como nós vimos, onde existe maior renda percada. Os municípios do agronegócio são os municípios com maior potencial de cross-selling, ou seja, de vendas de outros produtos, de seguros, de cartões de crédito, de investimentos em fundos, de créditos em gerais. Segundo a Caixa, para atender a demanda com a abertura das novas agências, 10 mil novas pessoas vão ser contratadas.